Olá mais um vídeo de Free Fire hoje, vamos fazer dois vídeos hoje de Free Fire Oh, não esqueçam de deixar já o like, vai haver jogo e com câmera ao mesmo tempo Magnífico, magnífico mesmo, vamos lá, deixa aí mesmo o like, vamos arrebentar com tudo mesmo subscreve-me no canal também para nós chegar a 300 inscritos e bota lá então, e ativa o sininho e faz notificações e vamos lá então Cláudia, posso pôr, pô caralho, confia, confia que agora não vou zoar Não vai receber a minha mensagem, não é? É, mas agora não recebe uma mensagem, tá, tá se fixe, tá na boa agora Quando aparecer, eu mando a mensagem É que eu mando Chato, vou ter que pôr mais pra aqui É mais pra tu lá Um lá Eu gosto de falar E aí, qual é que é a cara de cura? Caraca E aí 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 Vota! Será que sou capaz de ficar lá em cima? Será que não? Será que vai ser preciso a tenda? Vai! Olha! Olha isso aqui! Olha! Mata! O que vai ir ao Cláudia? Olha quem era que estava aqui Não ajudou! Olha! Está curando! Está curando! Isso! Vai! Está para ganhar! Opa! Está curando! Está curando! Está curando! Olha! Pararará! Pararará! Vota! Que trago! Está curando! Sim! Opa! É para ir ou não há? É para ganhar! Onde vamos? Onde é que se vai ganhar? Não é que se não ganhamos agora Não sei o que acontece Eu atiro! 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 Não está! Você vai perder ainda! Eu atiro! É um vídeo pequeno! Mas há outro vídeo! Próximo! Como esta bala? Ui! Estou a levar por troço! Eu não sei do outro! Está aqui comigo! Ajuda aí! Boa obrigadão! Caralho! Como a susterência! Está bom! Ah! Estou a levar em cima! Deixa eu levar em cima! Ah! Ajuda! Aqui estou me associates! Deixa eu levar em cima! Deixa eu levar em cima! Olha o armoito! Hora grita! O chuveiro não já! Já vai ser da casal, está indo atrás dele Eu já vou E eu vou morar, olha que ira Pois é Vai ser um plástico aqui Está indo, né? Mais uma aqui Ganhamos Pararararara Uim, carajo Oh, está a ganhar 8 quilos, meu Eu acho que o próprio player ainda não acabou Olha, ainda vasco para a platinha 3 hoje Certeza, meu Que vou fazer outro vídeo Para amanhã agora E as para sair hoje Espero bem que gostem do vídeo ó Cláudio achas que ficou incrível ou não o vídeo é sim senhora o vídeo vai ficar pequeno mas olha o que interessa que vocês gostem deixa aí o like mesmo vamos tentar chegar a 300 sub estou foda de tudo por tudo para conseguir 300 sub por isso volta lá e ó ó tchauzinho fiquem bem até uma próxima aí ó Fui